Olá pessoal, então estamos aí gravando mais um vídeo, hoje falando sobre armazenamento em nuvem, sobre recursos em nuvem, isso é um tema que está muito na moda, a gente ouve falar em revistas, ouve falar na televisão, muitas vezes a gente não sabe do que se trata, mas então nuvem, armazenamento em nuvem, recursos em nuvem, nada mais é do que softwares ou programas que não estão instalados no seu computador, mas que eles rodam na internet, então quer dizer, podem ser programas que te ajudam a fazer alguma coisa, como uma plataforma, como o Facebook, como o YouTube, como o Twitter, são plataformas, são softwares que rodam na internet, rodam em nuvem e não estão no seu computador, e também a nuvem hoje, ela está sendo muito usada para guardar arquivos, quer dizer, você tem na nuvem um pendrive virtual, o recurso, hoje nós temos várias empresas grandes que já nos dão essas opções, o Google tem o Google Drive, a Microsoft tem o SkyDrive, mas o software que nós vamos ver hoje se chama Dropbox, é um software que está muito em voga, muita gente usando, principalmente pela sua facilidade de uso. Então, olhando aqui, gente, na nossa telinha, eu acessei o site do Dropbox, dropbox.com, a interface dele é muito limpa, é uma interface simples, aqui você tem poucas coisas para fazer, você tem aqui a opção de você fazer o download do Dropbox, ou seja, ele é um software que você pode instalar no seu computador, e ele cria uma pasta no seu computador aonde você coloca os seus arquivos. Então, essa é a grande diferença do Dropbox em relação, por exemplo, ao Google Docs. No Google Docs você sempre faz o upload dos arquivos para a nuvem, você tem que mandar lá para cima manualmente, e você sempre acessa esses arquivos via web, então você tem que acessar lá o Google Docs, botar seu login e senha e acessar. O Dropbox é um pouquinho diferente porque ele cria aqui no meu computador uma pastinha Dropbox, quando eu instalo ele, e essa pasta, ela nada mais é que qualquer pasta que eu tenha no meu computador, eu estou aqui usando um Mac, mas para quem usa PC, ele funciona da mesma forma, você instala o software, ele vai criar uma pasta chamada Dropbox lá na sua área de trabalho do Windows, no meu caso aqui ele cria no meu Mac OS, e aqui nessa pasta, ela é uma pasta normal, eu posso criar uma nova pasta, posso estar colocando arquivos aqui dentro, então quer dizer, posso estar colocando isso aqui dentro, vou pegar um arquivo aqui, volto aqui para o meu Dropbox e coloco aqui dentro, então quer dizer, esse arquivo está aqui, ele está fisicamente, isso é muito importante, ele está fisicamente aqui no meu computador, mas ele está sincronizado com a nuvem, então aqui está o símbolo do Dropbox dizendo que está sincronizado, eu posso fazer o que? Eu posso pegar esse arquivo do Dropbox e instalar ele em outro computador que eu tenha, instalar no meu celular, instalar no meu tablet, então eu sempre vou ter os meus arquivos sincronizados com a nuvem, então quer dizer, eu criei uma pasta, por exemplo, essa minha pasta Blogs aqui, trabalhei em casa, criei documentos ou inseri mais arquivos aqui, ela foi modificada, ela vai ser sincronizada com essa nuvem do Dropbox, quando eu abrir o meu computador, digamos no meu trabalho, ou um computador que eu tenho em outro local, a primeira coisa que vai ser feita vai ser sincronizar a nuvem, então quer dizer, quando ele sincronizar, os mesmos arquivos que eu tenho aqui, eu tenho no meu outro computador, eu tenho no meu celular e eu tenho no meu tablet, então quer dizer, sempre que eu quiser um arquivo que está dentro do meu Dropbox, eu não tenho a necessidade de acessar a web e fazer o download daquele arquivo, aquele arquivo ele vai estar sempre fisicamente aqui na pasta do meu computador, essa é a grande vantagem em relação ao Google Docs, então assim, eu não preciso agora acessar a versão web do Dropbox para ter acesso aos meus arquivos, eles estão fisicamente aqui no meu computador. Vamos dizer que caiu internet, então em determinado momento eu estou sem internet, eu não fico sem acessar os meus arquivos, porque eles estão localmente aqui no meu computador. Se eu fizer atualizações em alguns dos meus arquivos aqui, eles vão ser atualizados, mas eles não vão estar sendo sincronizados com a nuvem, porque eu estou sem internet naquele momento. A partir do momento que a internet voltar, ele automaticamente vai fazer a sincronia e fica sincronizado com a nuvem lá em cima. Então essa é a grande vantagem, ele é muito simples, porque ele simplesmente cria uma nova pasta para mim, chamada Dropbox no meu computador, e lá dentro eu posso estar criando outras pastas, subpastas, e essas pastas é que vão ser sincronizadas com a nuvem do Dropbox. Mas, se eu estiver, por exemplo, num local, num computador que não é meu, numa lan house, em outro local, e eu preciso acessar os meus arquivos, eu posso acessá-los sem problema. Então aqui, fazendo acesso, eu tenho a interface web dele, que daí é semelhante à interface que a gente tem no Google Docs. Então, quer dizer, eu tenho todas as minhas pastas, aquela pasta teste que eu tinha criado, que a gente viu, que eu criei anteriormente ali, se eu abrir aqui, eu não joguei nenhum arquivo ali dentro, mas se eu tivesse jogado, ele, na verdade eu joguei aqui na pasta de teste que eu já tinha, então aquele teste.doc que eu coloquei, ele já aparece aqui para mim, porque eu já fiz a sincronização, o software já fez a sincronização para mim. Então, quer dizer, eu tenho as duas opções de acesso, tanto pela pastinha que ele cria no meu computador, que é a opção mais interessante, então assim, o legal dele é você criar aquela pasta e estar trabalhando como se você estivesse localmente no seu computador. E a nuvem, automaticamente, vai fazendo a sincronia para mim. Uma outra coisa muito bacana que eu posso fazer é que eu posso compartilhar determinados arquivos com os meus alunos. Por exemplo, eu quero dar acesso aos meus alunos a esta pasta blogs aqui, onde tem alguns arquivos que eu gostaria que eles tivessem acesso. Então, o que eu posso fazer aqui? Do lado direito, eu tenho aqui o Share Link. Se eu clicar aqui, ele está me pedindo aqui para quem eu vou mandar. Eu poderia mandar automaticamente para o e-mail dos meus alunos, mas não seria o caso aqui. Mas aqui, ó, copy o link to this page. Ele copiou o link, então quer dizer, ó, esse link que está aqui, ó, aparecendo aqui em cima, é um link que eu posso mandar por e-mail para os meus alunos, né? Posso compartilhar no ambiente virtual da minha instituição que eu tenha, ou mandar no próprio Facebook. Então, o aluno, ao acessar esse link aqui, ele cai diretamente, ó, aqui dentro da pasta, com os arquivos do Dropbox aqui, né? Então, quer dizer, alguns arquivos grandes, eu tenho arquivos aqui, ó, por exemplo, de 10 MB, né? Que são arquivos que, dependendo do servidor de e-mail que você usa, você não consegue enviar por e-mail para os alunos, né? Ou dependendo também do tipo de ambiente virtual que você usa, né? Esses arquivos aqui, eles não conseguem ser enviados. Então, você consegue dar acesso aos alunos através daqui, né? E é importante lembrar, né? Para quem usa ambiente virtual numa instituição, ao fazer isso, ao usar o Dropbox, né? A botar os arquivos lá em cima, você não está usando a rede da sua instituição. Você não está ocupando, por exemplo, espaço no servidor da sua instituição. Você está usando o seu espaço que você tem lá no Dropbox, né? Então, isso é interessante, porque você acaba se tornando mais rápido, o processamento é feito pelo Dropbox, e não pela sua instituição, tá? Então, gente, assim, é um recurso muito simples de ser utilizado, tá? Pessoalmente, eu comecei a utilizar o Dropbox há mais ou menos um ano atrás, e praticamente depois que eu comecei a utilizá-lo, eu abandonei o pendrive, né? Hoje eu sincronizo, então, os meus arquivos no meu computador de casa, no meu computador do trabalho, eu tenho também no meu celular e tenho no meu tablet. Então, quer dizer, eu tenho tudo sincronizado, né? E hoje é muito difícil a gente ficar sem internet. Acontece de a gente ficar sem internet, mas como a gente está muito conectado hoje, né? Então, quer dizer, você acaba nunca ficando na mão por conta de um arquivo que não foi sincronizado, tá? Então, gente, essa era a dica de hoje, né? O Dropbox, né? Eu tenho certeza que vocês começando a utilizar ele, vocês vão gostar muito, porque ele acaba diminuindo muito aí os problemas de arquivos que você tem, porque você acaba sempre tendo os arquivos sincronizados de alguma forma, tá? Então, essa era a dica de hoje, pessoal. Se possível, compartilhem o vídeo, né? Curtam lá o nosso canal do YouTube, curtam a nossa fanpage do Facebook e divulguem para os seus amigos, para os seus amigos professores aí, esses vídeos que a gente está disponibilizando. Até a próxima!